Pessoal, é de noite, eu tô fazendo um vlog aqui. Gente, no meio da rua, olha os cachos de banana. O pessoal não pega não. É aqui, ó, tá vendo? Nós fazemos caminhada à noite. A minha irmã tá lá na frente. E eu fiz questão de mostrar pra vocês as bananeiras, né? Tá um pouco barulho aqui. Mais pra frente eu vou mostrar a Via Verde, que o pessoal tanto tá falando daqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ó, aqui também, gente, eu tô passeando aqui, né? Andando aqui a rua. E aqui uma... um milharal. Os milhos, tá tudo aqui. Cadê as espigas? Tem umas que tá até abertinha ali. E o pessoal não pega. Tem uma gigante ali, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. O pessoal não pega, gente. Ó, tá aqui. Gigante aqui, ó. Tá na rua. Entendeu? Como tá de noite, é difícil de mostrar. Mas aqui tudo aberto, ó. A rua. E o milharal aqui. Bem extenso. E aí está, pessoal. Eu lhes apresento o Parque Linear Via Verde de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Esse aí é logo o comecinho. Eu filmei um pouquinho durante a noite, onde eu faço caminhada. Eu não ando nele todo, porque ele é muito extenso. Eu ando ali até uma parte e depois eu volto pra minha casa. Porque é bem próximo da minha casa. Tá bom? Então, esse é o Parque Linear Via Verde. Ele tem mais de 6 mil metros quadrados de gramado, que se estende ao longo do parque, entre a pista e o rio. Ele tem mais de 2 mil metros de ciclovia. E foram plantadas mais de 430 mudas de árvores de 24 espécies. Muito lindo mesmo. Tem parques pras crianças brincarem. Tem sanitários. Tem quadra de futebol, de vôlei, de basquete. Tem pista de skate. Ainda tem um palco para eventos ao ar livre. E estacionamento. Gente, é muito gostoso. Não deu pra mostrar tão especificamente, mas eu deixei algumas fotos no final. Muito obrigada por assistirem este vídeo. Voltem sempre. E quando vir para Jaraguá do Sul, vem visitar o Parque Linear Via Verde. É aqui na Ilha da Figueira, onde a Mara Silva mora. Gente, é um lugar maravilhoso, encantador. Vocês não vão se arrepender. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E, até breve. Obrigado.